Música Aqui no fim do tempo Ainda há pássaros Que cantam a paz Que voam pelas montanhas E pelas florestas Em busca de um só lugar Pássaro pequeno não voa Tenta e consegue voar Pássaro pequeno não canta Tenta que canta Canta, cante um pardal Canta em cima de um pé de pau E canta a dona sabia Canta, cante um pardal Canta em cima de um pé de pau E canta a dona sabia Que chora, chora, chora Querendo também cantar Ai, 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 ai Que saudade me dá No canto dos pássaros Ei, 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 ei Ai, 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 ai Diga, bom dia Hoje dia sem cessar Tanta, canta, canta Tantaria Eu assino a publicar Eu quero o cheiro Das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra E o vento norte soca Eu quero o rei Fica bem Juntinho dela Na caia de atalha Tira-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te- Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar Eu quero mesmo ficar bem juntinho dela Na praia de Atalaia Mirando as ondas do mar 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 Vá em Itália Vá em Itália Os vasos de lá no céu Quando a cabeça vier no mar Eu quero que as palavras doces Eu porto as palavras doces Porque a balda riu tá ouvido Eu entrando no mundo E o seu mundo te deixou-me E o seu pé fica assim, com meus braços e todas por muitos, segredos desse ano, sem hesitar. Lá, 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 lá. Tenho segredo de ir na caderno do peito Que a noite passando a quase quinta Tendo bem na madrugada que a regra é no ar Foi quando a noite ferida estava no seu braço Eu dei dois rasgos e lá no céu Não entrei lá que a gente pudesse mudar Eu lembro das palavras doces que a palha de alguém Me cantou tanto como ela me deixou como um Eu dei dois rasgos e lá no céu Eu dei dois rasgos e lá no céu Sem hesitar Laia laia, laia 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 la Laiá, 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 laiá E você também... O meu pé pra eu não chorar Cabecinho, amaram filhos da vida de caju Dancei muito até maracatu Só pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macapal Em Belo e você quase te passou mal Mas te fiz feliz E você não gosta mais de mim E você que eu não vou me dar amor E você que a vida é mesmo assim Eu sou bem Um salão pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um salão pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vou estar num bem aneiro 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 Que faço esse futuro de mim Que falava de mais um Sou longe, mas como eu não tenho o fim Deus é parte da vida, então eu só quero o meu amor E a cara que o Deus sofreu, um chão pra mim Uma palavra só pra lhe dizer, ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo, pedi uma coisa, fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor, o teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar, pedi uma coisa, fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor, o teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Cê te errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo, pegando fogo Sem saber direito aonde eu tenho o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Ai se eu fosse você amor, eu voltava pra mim de novo Pedi uma coisa, fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor, o teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar, o teu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta amor, o teu olhar vai dar uma festa amor O teu olhar vai dar uma festa amor, o teu olhar vai dar uma festa amor Dessa luta do rocheiro, o teu olhar vai dar uma festa amor A porta vai estar sempre aberta amor, o teu olhar vai dar uma festa amor Legenda Adriana Zanotto